Eita, tô com fome. Comemos. Coloca um pouquinho aqui pra mim. Não coloca muito. Não, me dá, deixa que eu coloco. Coloca muito não, que eu tô de dieta. Não posso ficar barriguda. Que eu já tô. Ah, mas eu gosto com açúcar. Cadê a farinha? Olha, essa farinha da baguda. Cadê, mãe? O chá que não tem nada pra almoçar, não? Ah, minha filha só tem isso. Come o que tem. Ai, ai, ai. Hum, uma delícia. Isso aqui tá bom. Esse açaí. Hum! Tá bom demais. Mas esse açaí me deu uma moleza. Um sono agora. Eu vou dormir, mãe. Mas tu vai dormir agora, nessa quentura. Tá muito quente. Ah, mãe. Eu não consigo dormir assim mesmo. Eu tô com sono. Não tem nem ventilador. Ah, tá, tá. Tu vai aguentar dormir nessa quentura. Mãe, depois desse açaí aí que dá uma morrinha, uma moleza na gente, só um sonhinho agora. Eu vou dormir na quentura, com quentura, sem quentura. Eu, hein. Só tu mesmo. É água, mãe. É água, o que foi isso aí? Escuta, tu mijasse no colchão, o que foi? Mãe, foi suor. Eu não falei pra ti? Olha só. Eu não falei pra ti que tava quente? Tu não quisesse ouvir? Tá aí. Mãe, bora, bora, estender isso aqui, bora. Bota no sol esse colchão. Ih, tá, mas tá quente mesmo, olha só. Tô sendo minha maca, tô derretendo esse calor. Vou botar no sol. É, tem que colocar esse colchão no sol. É água, tia. É água, tia. É água, o que foi, seu tia? Eu não sei como é que tu consegue ficar aqui nesse sol, tia. Belém, tá muito quente. Dá nada, ó, quando eu tô nem suado. Estou mesmo, tia. Olha só como tu tá. Ah, mas tá quente mesmo. Eu nem percebi, tu acredita? Ai, tia, eu não aguento mais, tia. Aqui no Pará já faz mais de um mês que não chove. É água, santinha. Sabe de quem é culpa tudo disso? Hã? De São Pedro. É mesmo, é? É, é, é. O cara dele que não tá chovendo. E eu vou é falar com ele. Ah, e como é que tu vai fazer isso pra falar que o São Pedro, tia, não tá doido? Eu vou, uma vez eu falei com ele, tá, acredita? A gente conversou nós dois, é um velhinho, estomou, fala cachaça de... Mentira, estomou não, que esse velhinho bebe. Porra, eu vou lá falar com ele agora, tu vai ver só, que eu vou resolver esse problema. E não tá chovendo aqui em Belém. Eu tô doida pra ir pro Maranhão, rádio e volta, tanto calor. Ah, essa eu quero ver, se tu conseguir resolver esse problema, tu fala pra ele fazer chover aqui, tá bom? Pois eu vou falar, que tu vai ver só. Então tá, eu vou falar. Eu vou já lá, vou ficar aí. Vou deitar aqui na tua rede. Ai, mas tia, eu não sei como ele aguenta ficar nesse calor. Eu já resolvi esse problema que não tá chovendo. É, São Pedro? São Pedro! Doida, demorou demais. Eu te chamei faz 20 minutos. É doida, tá acontecendo um grande problema aqui em Belém. O que foi, tia? Tá com falta de água aqui, não tá chovendo, faz mais de 30 dias. E a gente tá num quarto pra morrer de calor. Tá ficando doido, dá pra te resolver esse problema e ligar as torneiras lá do céu lá? Eu não vou ligar, é nada. O que? Não vou. Tu não tá vendo o vírus? Até Moisés já foi embora. Moisés agora só quer saber de abrir areia. É doida, é mesmo. É doida, é problema até sério. Mas tu tem que resolver. É só tu ligar lá a torneira e pronto, acabou. Eu não vou ligar. Tu vai? Eu não vou, rapaz. Mas tu vai sim? Eu não vou, moço. Olha aquela vaca voando ali, ó. Aonde, tia? Ali. Me dá a chave aqui. Desgraçado. Tião me roubou a chave, mas deixou quem? A Julieta. Bora procurar o Tião, meu irmão. Bora procurar o Tião. Olha, eu não vou devolver essa chave não, Tom Pedro. Essa chave é do seu misericórdia. É doida. Até que enfim consegui escapar de São Pedro. Agora eu vou fazer a magia com a chave que vai chover. Bora chave, que vem a chuva. 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 É doida, essa chave é muito boa, tá vendo? Muita chuva. Chuva demais. É doida, obrigado chave. Quem te falou que é chuva, Tião? Oi? O que te acha isso aí? Por que que tu tá com essa água aqui? Eu mijei em ti, cabra sem vergonha. Ah, safado. Você é doido. Como é que funciona essa chave aqui? Tião. Olha como é que eu tô. Tu tá todo mijado. Você é doido, é? Por que tu faz isso? Eu não vou te falar como é que funciona não, mas eu vou de castigo, eu vou te mandar para o lugar mais quente de Belém. Você quer mais do que isso aqui? Mais do que isso. Tá cruel então. E tu vai agora, ó. Ah! Tião, tu foi pro ver o peso, Tião. É doido. Onde é que eu tô vendo? Ah pá, eu tô no ver o peso, tu é doido, é? Ah, tu fugiu foi nada, Tião. Bicho, me devolve a minha chave, cabra safado. Não vai chover então? Não vai chover nada, rapaz. É corrente. Não vai chover nada, rapaz. Não vai chover nada. É caramba! Música 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 E ai Tião Tô cansado Música E sintetizado Tá doida, tô cansado! Eita! É doida! É doida! É doida, eu não vou te devolver essa chave não! Não dá minha chave, tio! Não vou devolver porque tu não faz chover aqui em Belém! Tião, tô cansado! Tô velho! É doida! Tu quer tá correndo atrás de mim? Então faz logo chover uma vez! Eu faço chover, tio! Faz? E vai pagar o açaí pra mim também aqui! Tu não quer demais não, tio? É doido, mas tem que tomar um açaizão aqui! Tá doido pra vir aqui no pará! Tá bom, tio! É doido, então pronto! Vou pagar o açaí! Então vou primeiro tomar o açaí então! Fechou? Fechou! É doido! Tá aí, tio! Tu não quer o açaí? Botei pra pagar o açaí! Tá aí! Falta só a chuva agora, São Pedro! Daqui a pouco a gente arrer a chuva! Doida! Açaí só o filé, né? Ei, tio! Açaí tá bom, viu? Tchau! Tchau! Tô cansado! Tchau! Não quero mais correr atrás de ti! E não é eu! Té doida! Vou mandar a chuva que tu tá pedindo! Isso! Manda a chuva aí que tá muito quente aqui! Agora vou mandar a chuva que vai largar a cidade, viu? Té doida! Vou mandar! Vai! Que venha a chuva! Té doida! Música Doido rapaz, chuva boa demais, hein? Você viu, tu não fez brilho comigo se eu queria chuva? Mas não era tanto, as ruas estão todas alagadas de Belém, está tudo no fundo. O problema é teu, meu irmão. É, doido. Conseguiu o que tu queria. Agora, Tião, Tião, me devolva a minha chave. Toma, me devolva a minha Julieta aí. Eu devolvo. Toma, então toma. Obrigado. Vai, Tibor, Laura. Vamos embora, viu? Vai. É doido, é? Está vendo, Julieta, esse carniça, né? É, pelo menos ele fez chuva. Eu estou tudo moiado agora. Mas eu vou secar essa minha roupa, tu é doido. Bora.